A aula de hoje eu vou mostrar como multiplicar passo a passo no algoritmo, na forma mais tradicional de fazer essa operação. Bom, primeira coisa, é importantíssimo você saber que existem a ordem. Então, nós temos aqui unidade, dezena e aqui unidade, certo? Então, você vai multiplicar sempre pela unidade primeiro, depois pela dezena e aí vai somando. Pronto, 7 vezes 8, 56. Então, aqui eu vou colocar unidade. Lembrou que é 56, certo? 56 eu tenho unidade, tenho dezena. Então, esse 5 aqui, ele vai somar com o resultado da multiplicação pela dezena. Então, é 7 vezes 4, 28, mais 5, 33. Pronto. Então, nós temos aqui o resultado de 7 vezes 48, que dá 336, certo? Então, é importantíssimo que você tenha na sua cabeça gravado, memorizado, decorado a tabuada, certo? Então, isso aqui é imprescindível, senão você não consegue fazer essas operações, não adianta. Então, primeiro tem que ter a tabuada. Pra isso, por exemplo, eu tenho um curso aqui embaixo, que você vai pegar aqui no primeiro link. Tem um curso bem interessante que você pode fazer e já, no primeiro módulo, já é pra aprender a tabuada. E no segundo módulo, em diante, você vai aprendendo todas as operações pra fazer rapidamente e com segurança. Vai te servir pra escola, pra concurso, pra sua vida de modo geral. Tá? Então, vamos lá de novo aqui, ó. 3 vezes 52, unidade, dezena. Multiplica com unidade, depois com a dezena. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Certo? Ficou 15 dezenas, ou uma centena, 5 dezenas e 6 unidades. 3 vezes 52, 156. Primeiro com a unidade, depois com a dezena. Então, vamos pra esse próximo aqui, agora com dois algarismos. Agora mudou um pouquinho, certo? Porque eu tenho unidade e dezena nos dois. Então, repara, ó, vai ser 5 vezes 7 e 5 vezes 2 dezenas. 4 vezes 7, ou melhor, 4 dezenas vezes 7 unidades e 4 vezes 2, tá? Então, olha, 5 vezes 7, 35. Aqui é 5 e vai 3 pra cá. 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. Então, vai dar 135. 5 vezes 27, dá 135. Certo? Agora você vai começar com o 4. 4 dezenas vezes 7. Então, o resultado vai dar dezena. Então, unidade não vai ter nada aqui. Só vai ter na dezena em diante. O zero guarda lugar, tá? 4 vezes 7. Quanto é que dá? 28, tá? 28. Então, 8 vem pra cá e vai pra centena o quê? 2, tá? Que vai guardar pra... Depois da multiplicação do 4 vezes 2. Porque vai ser dezena vezes dezena da centena. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Então, dá isso, tá? 5 vezes 7, 35. 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. 135. 4 vezes 7, 28. Vai 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Então, é só somar agora o resultado. 5 mais 0, 5. 3 mais 8, 11. Vai uma unidade. 1 mais 1, 2. 1. Dá 1. 1, 2215. 45 vezes 27, dá 1, 215, tá? Vamos agora, olha. Uma unidade com unidade, dezena, centena. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 1, 2215. 123 vezes 3, 369. Mas, agora, se for, por exemplo, 704 vezes 5. Olha só que legal. Unidade, dezena, centena. 5 vezes 4, 20. Então, 20 tem 0 unidade e 2 dezenas. Vai guardar aqui, ó. 5 vezes 0, dá 0. Mais 2, 2. Tá? Aí, continua. Já foi com esse, já foi com esse, agora com esse. 5 vezes 7, 35. Certo? Beleza. Sempre observando a ordem e como vai fazendo a multiplicação. Agora, para acabar essa aula de hoje. Unidade, dezena, centena. Olha só. 3 vezes 2, 6. Não vai nada, né? 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar 5 dezenas. Vai uma centena para cá. E agora, 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13 centenas. Ou seja, 1.356. Certo? Vamos tirar aqui a borrachinha para apagar. E vamos agora, olha. 7 vezes 2. Agora, é 7 dezenas. Então, já vai ter aqui um local guardado pelo zero da unidade. Então, 7 vezes 2, 14. Então, vai 4 dezenas. Vai uma centena para cá também. Tá? 7 vezes 5, 35. Só que a dezena vezes a dezena dá centena. 35 centenas. Mais uma centena dá 36. Então, 6 vai 3 o quê? Unidade de milhar. Aí, 7 dezenas vezes 4 centenas. Isso vai dar unidade de milhar. 7 vezes 4, 28. Mais 3, unidade de milhar, 31. Tá aqui, ó. Tá? Agora, é só somar. 6 mais 0, 6. 5 mais 4, 9. 3 mais 6, 9. 2 mais 2, 2. E aqui, é só o 3. 32.996. É o resultado de 73 vezes 452. Claro que eu fiz vários ao mesmo tempo. E aí, você pode ter se confundido com o outro. Mas, o passo a passo é esse. Ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou e entendeu tudo, ou se não entendeu, dá aquele curtir, compartilhar. E, pergunta aí embaixo, qual é o seu problema de multiplicação que a gente pode ajudar a resolver. Beleza? Então, até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho